E se houver extinção da punibilidade do crime anterior? Vamos complicar. Depende se foi antes ou depois da sentença condenatória transitada em julgado. Se foi antes do trânsito em julgado, ou seja, se foi aqui, se a extinção da punibilidade, ou seja, falou que esse cara não precisa mais cumprir aquela pena por alguma das hipóteses da extinção da punibilidade. Por exemplo, ele morreu, mas se ele morrer não vai cometer outro fato. Então vamos pensar um negócio. Prescreveu o crime dele. Então vamos lá. Se foi antes, não gera reincidência. Exemplo, prescrição da pretensão punitiva, que eu estava falando para você. O crime prescreveu aqui, nesse ponto. E aí, vai gerar reincidência? Não gera reincidência. E depois, depois gera reincidência. Exemplo, prescrição da pretensão executória. Exceções, anistia e aboliço crimes. Vamos até separar isso daqui para você poder entender, tá? Vamos separar isso daqui para ficar mais fácil de você entender. Vamos colocar aqui. Aí a gente vai botar aqui embaixo o outro ponto, que são as exceções, e aí a gente vai falar sobre as exceções, tá? Para ficar bonitinho. Vamos lá. Depois, gera reincidência. Exemplo, prescrição da pretensão executória. Vamos lá. O cara cumpriu uma sentença, transitou em julgado, está cumprindo pena. O que acontece? Ele demora muito para começar a cumprir pena e prescreve o dever do Estado de punir ele, executar aquela pena. Isso é chamado de prescrição da pretensão executória. O Estado queria prender o cara e dar pena para ele. Demorou muito, prescreveu. Então, prescreveu nesse ponto aqui, ó. Isso aqui não é um novo fato, é a prescrição aconteceu aqui. Depois, o trânsito em julgado. Esse crime, se ele comete um novo fato aqui, vale como reincidente? Vale como reincidente, beleza? Então, aqui, ó. Novo crime. E aqui, prescrição da pretensão executória. Novo crime. Aconteceu depois. Vamos colocar ele até aqui para frente para dar certinho o nosso mapa aqui para você poder entender. Prescrição da pretensão executória. Novo crime. Isso gera reincidência? Gera. Se a prescrição fosse aqui atrás, Rodrigo, geraria? Vamos tirar agora a prescrição daqui. Vamos dar outro exemplo. Entender? Essa sequenciazinha aqui. Se a prescrição foi aqui atrás. Esse novo crime, ele tem reincidência nele? Não vai ter reincidência, tá? Porque está antes do trânsito em julgado. Então, normalmente, você vai olhar esse trânsito em rosa aqui, ó. Teve trânsito em julgado? Se foi depois, vai ser reincidente. Se foi antes, não. Por enquanto, entende assim. E está maravilhoso para a gente aqui. Beleza? Então, vamos voltar. Vamos deixar nosso negócio bonitão aqui. Beleza? Vamos lá. Exceções. Anistia e abolicio criminis. Anistia é a que o presidente pode dar e abolicio criminis é quando uma nova lei abole aquele crime. Fala que ele não é mais crime. Então, vamos supor que ser palhaço no Brasil era crime. Veio uma lei e falou que não é mais crime. Mesmo após o trânsito em julgado, não gera reincidência que extingue todos os efeitos penais da condenação. Então, essas duas coisinhas aqui, ó, anistia e abolicio criminis, presta atenção nesse trânsito aqui. Essas duas coisas, ó, não gera reincidência. Vamos pôr a mãozinha para baixo até aqui para você, para ficar bem visível, tá? Não gera reincidência que extingue todos os efeitos. Ou seja, galera, se acontecer anistia depois do trânsito, antes do trânsito, ou der uma nova lei e abolir aquele crime, falar que não é mais crime antes do trânsito ou depois do trânsito, não importa, não vai gerar reincidência para aquele cara. Beleza? Então, maravilha. Acho que dá dano para pegar para vocês, né? Tá tranquilo. Vou continuar seguindo aqui. Se está com dúvida, volta, presta atenção aí na aula. Vão conseguir pegar, tá? Observação. Perdão judicial também não gera reincidência. Se o cara, na pena dele, foi um perdão judicial do juiz, não gera reincidência. Rodrigo, onde está previsto perdão judicial? Vou te dar um exemplo. Homicídio culposo, onde o pai, dando ré com um carro, atropela um filho. Ele foi imprudente, não viu que o filho estava lá atrás. Ele cometeu um homicídio culposo, mas a consequência daquele homicídio culposo foi tão grande que o juiz pode, nesse caso do homicídio culposo, dar o perdão judicial. Falar, olha, já vou perdoar ele porque a pena dele já foi o filho ter morrido, entendeu? Então, nesses casos, não gera reincidência também. Tchau, 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 tchau.